O trigo é uma cultura extremamente importante em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pensando em qualificar o processo de produção envolvendo essa cultura, na região norte do estado, a EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Singenta, Biotrigo e Cotrizal, criaram sete campos experimentais para observar o comportamento de diferentes cultivares de trigo, propondo manejos variados na intenção de obter informações e indicadores que possam auxiliar o produtor que investe nessa cultura. A partir do trabalho realizado, alguns fatores comportamentais do trigo nesta região puderam ser observados nessa safra. Bom, todos nós sabemos que existem vários detratores de produtividade na cultura do trigo, então nós enfrentamos esse ano questões relacionadas principalmente à questão de clima. Um outro fator importante de trator de produtividade é a questão de fertilidade, então o trigo é uma cultura relativamente exigente em adubação, principalmente a questão do nitrogênio. E nós temos uma parte, que é a parte fitossanitária. E dentro dessa parte fitossanitária, nós temos alguns problemas que estão ligados à questão de plantas daninhas, a questão de pragas e agora, principalmente nessa fase final aí da cultura, muito ligada à questão de doenças. Na fase inicial, nós tivemos alguns problemas aí dependendo dos cultivares, o ídio, cultivares com uma interação também com relação ao clima, então o ídio foi uma das primeiras doenças que acabou aparecendo na nossa região. E o controle, basicamente, ele, além de produto, é muito importante a questão de posicionamento. É uma doença que na cultura acarreta em perdas de produtividade, e essas perdas de produtividade podem ser evitadas com as aplicações mais antecipadas. Então nós observamos que, quando foram realizados os controles químicos de maneira mais tardia, já com a presença, ou seja, aquele controle curativo, o controle não foi tão eficiente. Controles realizados de maneira mais preventiva, seguindo as recomendações de estágio e dose, os controles foram bastante efetivos. Algumas lavouras, nós tivemos a incidência de pulgões, principalmente áreas que não tiveram um bom tratamento de semente, principalmente com neonicotinoides, que visam essa praga. Hoje se começam a observar reboleiras de uma virose que é transmitida por esse pulgão, chamada de VNAC. Então algumas lavouras pontuais também tivemos aí problema de pulgões, aí que a gente visualizou na fase inicial. Também lá no início, um dos grandes problemas está relacionado à questão de plantas daninhas, e o nosso principal, digamos assim, detrator em termos de plantas daninhas aqui na nossa região é o azevem. Então teve várias áreas com o problema dessa erva daninha, e aí se entra também com os controles, com o uso de herbicidas, herbicidas seletivos. Temos alguns cuidados que logicamente precisam ser tomados, é controle antes que a planta faça aí, entre no estádio de perfilamento, então fazer mais cedo. Também a gente obteve um controle bem, bem satisfatório. Do meio da cultura dos estádios até agora no final, o que nós estamos observando na parte sanitária? Tivemos uma evolução de manchas folhares, também isso muito em função, se é área de rotação, monocultura, se houve ou não tratamento de semente, e também muito em função da reação da cultivar. Então tem cultivares mais resistentes, tem cultivares mais suscetíveis, e existe aí um diferencial também para manchas folhares, principalmente aí a mancha amarela, que é a Dexelera trites errepentis. E agora, mais no final, o que nós temos observado? Dependendo também do material das cultivares, observamos aí uma evolução relativamente rápida de ferrugem, da última semana, dez dias para cá, da ferrugem do trigo. Então a doença é bastante agressiva, e o produtor precisa prestar um pouco de atenção nesse aspecto, agora também nessa fase final. A partir do conhecimento das características das cultivares de trigo, e do seu potencial produtivo, pode-se escolher as melhores cultivares para então maximizar a produção de grãos, de acordo com a necessidade e a intenção de cada produtor. Estamos falando um pouquinho sobre as cultivares que temos, e também atentando para a importância da escolha da cultivar e do escalonamento de plantio. Aqui temos um exemplo que é o Tibioastro, é uma cultivar de ciclo superprecoce, direcionada para o fechamento de plantio. Então o produtor que trabalha com material de ciclo mais longo, optar por um ciclo superprecoce, cuidar essa época de plantio. Esse ano foi muito nítido, produtores que entraram com cultivares superprecoces no cedo, tiveram problemas de danos de geada. Nós temos o Tibio Ponteiro, já é um material de ciclo médio-tardio, que o nome já diz, abertura de plantio. Ele te dá uma segurança maior, porque o reprodutivo dele é mais longo, então ele te permite fazer uma semeadura antecipada, e o reprodutivo dele é mais encurtado. Pensando nisso, é um material que te traz aquela segurança para você trabalhar, uma cultivar na abertura de semeadura, e a outra no fechamento. No momento de decisão de plantio, a gente sabe que o produtor tem várias informações chegando, é a cultura da soja, é a cultura de milho, é de trigo. No momento, às vezes, ele não se atenta para essa importância, mas vale o recado de que? Optar por cultivares de ciclo superprecoce, e fazer o fechamento do plantio com ela. E se optar por um material de ciclo médio-tardio, aí você consegue abrir a semeadura, e ter uma segurança um pouco maior. Dentro das atividades desenvolvidas pela extensão rural, assistência técnica, orientação na cultura do trigo, é uma das práticas, é uma das nossas estratégias de fomentar a melhoria dos sistemas de produção. O trigo, ele entra dentro de um sistema, dentro de uma propriedade, para complementar uma série de ações, desde a parte de solo, de estrutura, de cobertura, desde a parte de manejo de plantas invasoras, que é feito no período de inverno, de pragas, e até mesmo na diluição dos custos fixos da propriedade. Pois o produtor, ao desenvolver a cultura, ele estará usando, utilizando o seu equipamento, o seu material, e assim ele vai maximizando a rentabilidade da sua propriedade, trazendo mais sustentabilidade, e é claro, gerando renda, receita, para manter a família no meio rural, com qualidade de vida. E nesse sentido, a Emater está sempre à disposição do produtor, para poder acompanhar, orientar, na cultura do trigo, e em outras atividades, que você, agricultor, tem como necessidade, e que nós, buscando a orientação, buscando o aperfeiçoamento das nossas equipes, queremos levar sempre uma assistência técnica, uma extensão rural de qualidade, e com foco na produção, para que você tenha bons resultados. A Emater está à disposição, por isso, procure os nossos escritórios, para receber mais orientações. A Emater está à disposição,